O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou a lei que pode banir o TikTok do país. A plataforma só poderá continuar funcionando se a empresa mantenedora, que é chinesa, vender a operação para acionistas americanos. Com o sim da maioria no Senado e na Câmara, a ByteDance, empresa dona do TikTok, terá que vender as suas ações até abril de 2025 para compradores dos Estados Unidos. Se isso não for feito, o aplicativo vai ser banido do país. Os legisladores afirmam que o risco de ter acionistas chineses é espionagem e vazamento dos dados dos 170 milhões de usuários. O TikTok se pronunciou dizendo que vai recorrer da decisão na justiça americana. Até lá, o prazo de um ano para que todas as cotas do TikTok sejam vendidas a acionistas americanos está valendo. A lei que saiu aqui do Congresso já foi sancionada pelo presidente Joe Biden. A menos que a justiça dos Estados Unidos decida o contrário em última instância, a plataforma poderá ser removida dos aplicativos de venda, se a ByteDance não se adequar ao que diz a nova legislação. Essa não é a primeira vez que as autoridades dos Estados Unidos têm como alvo a plataforma. Donald Trump também tentou proibir o aplicativo quando estava na presidência do país. Agora, como candidato e rival de Joe Biden na Corrida Casa Branca, ele critica a nova lei. Diferentes países do mundo já estabeleceram restrições para o uso do TikTok. Na Índia, o aplicativo está banido desde 2020. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.